Até 2025, o Brasil deve se tornar o sexto país do mundo com o maior número de pessoas idosas, segundo a Organização Mundial da Saúde. E a estimativa do Ministério da Saúde é que em 2050, eles vão superar o número de jovens de até 14 anos de idade. Em Brasília, idosos de todo o país se reúnem para debater os avanços e desafios das políticas públicas voltadas para eles. É a terceira Conferência Nacional da Pessoa Idosa, coordenada pela Secretaria de Direitos Humanos. Fazer atividades físicas já é rotina na vida deste grupo em Brasília. Energia não falta para a musculação e a idade é apenas um detalhe, motivo de orgulho para a aposentada Ana Lúcia, de 78 anos. Eu não envelheci, eu sou idosa, ou seja, vai idosa, vai idosa. Hoje, são 21 milhões de pessoas acima dos 60 anos, 10% da população brasileira. Um rápido crescimento notado nas últimas décadas, que exigiram adaptações nas políticas públicas do país. Se nós temos hoje em torno de mais de 20 milhões de idosos no Brasil, nós sabemos que desses 20 milhões, 70% faz uso do nosso sistema único de saúde. Então, a nossa grande preocupação, enquanto Ministério da Saúde, é ofertar cada vez mais melhores condições de atendimento, com acolhimento, atendimento humanizado para essa população. Com o envelhecimento, algumas doenças podem aparecer com mais frequência, como alerta este médico geriatra. A pressão alta, a hipertensão, o diabetes, as doenças osteomusculares, dentre elas a osteoporose, que é muito frequente. Os cânceres, a grande maioria dos cânceres vão aparecer nessa faixa etária. Então, são doenças que vêm e ficam muito tempo nesses organismos. Não adianta chegar aos 60, 65 anos e querer recuperar tudo que deixou pela vida. Então, o investimento tem que acontecer, tanto do ponto de vista de governo, como do ponto de vista individual, desde o útero da mãe. 70% dos idosos no país utilizam os serviços do Sistema Único de Saúde. Eles também são a maioria dos consumidores da farmácia popular, um programa do governo federal, que concede descontos e até medicamentos de graça para hipertensão e diabetes. Mas, segundo o governo, um dos principais desafios para atender a crescente demanda de idosos no Brasil é melhorar o atendimento dos profissionais de saúde, capacitando mais mão de obra no setor. Para que esses profissionais entendam todo o processo do envelhecimento. Então, há necessidade que esse profissional conheça a especificidade de cada situação da saúde do idoso. Atender o idoso não é a mesma coisa que atender o adulto mais jovem. Os idosos de todo o país estão em Brasília para discutir os avanços e desafios das políticas públicas. Compromisso de todos para um envelhecimento digno no Brasil é o tema da terceira Conferência Nacional da Pessoa Idosa. E no país onde a expectativa de vida já chega aos 75 anos, vale ouvir a voz da experiência. Envelhecer com saúde é envelhecer alegre, ativo, praticando esportes.